A festa promovida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte deixou o dia 8 de março ainda mais especial. As convidadas aproveitaram, fizeram maquiagem, arrumaram os cabelos e até relaxaram durante a massagem. A massagem foi ótima, quase dormi, de tão relaxante. O evento também é muito bom, a primeira vez que eu participo, estou gostando muito. O evento, realizado para comemorar o Dia Internacional da Mulher, foi aberto ao público. Era só chegar e participar. Dona Ivone se arrumou toda para celebrar um dos dias mais importantes do ano. Tenho a sempre arrumada e quem ama cuida, né? Na hora da palestra, a diversão deu lugar a um assunto sério, a violência contra a mulher. A delegada Margarete Rocha falou sobre a Lei Maria da Penha. É uma lei eficaz, eficiente? É, eu digo que sim. Mas tem várias adaptações, não na lei que tem que ser feita. E sim nos mecanismos para o seu cumprimento. Eu acho que todas as instituições foram pegas de surpresa e tiveram que se adaptar às inovações trazidas pela lei. Mulheres vítimas de violência deram depoimentos que emocionaram a plateia e ajudaram a conscientizar sobre a importância de denunciar uma agressão. Eu acho que essa pessoa tem que estar sempre procurando a delegacia, todas as agressões. Porque talvez ele sendo preso, passando por acompanhamento de grupo de agressores, ele possa vir até se curar, porque o agressor é uma pessoa doente. Psicólogos do projeto Dialogar, que prestam atendimento a vítimas de violência doméstica, também participaram. A importância disso é localizar essa violência e como lidar com essa violência. E como fazer dessa violência, como exterminar mesmo, como acabar com essa violência. Durante o evento, foi lançada a nova cartilha da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Vai ser distribuída em diversos pontos de Belo Horizonte, rodoviárias, aeroportos, de acesso pleno ao público. A cartilha foi aprovada por quem participou do evento. E as homenageadas do dia voltaram para casa com a certeza de que as mulheres têm muito o que comemorar. Tem muitos avanços com a lei de proteção da mulher e é bom ser mulher, é bacana, acho que tem muito a comemorar sim. Estou muito feliz, muito alegre, como mulher, como mãe, principalmente porque eu acho que o espaço da mulher só está crescendo.